Oi gente, tudo bem amores? Tô de volta e hoje eu trago mais uma resenha pra vocês mais um lançamento esse foi o mês dos lançamentos pra quem não viu ainda, temos resenha de lançamento de Oboticara a máscara a respeito aos lisos temos também de seda, que é aquele super condicionador de um minuto vai ter também, porque eu ainda não fiz resenha e eu comprei recente do Keratin Line da Soft Hair que é uma queratina em gel e faz uma super reconstrução no cabelo também vou trazer a resenha do Socorro Capilar da Sala Online que eu ainda não tive tempo de gravar, mas vou trazer em breve pra vocês também trarei resenha da Progressiva Caseira da Muriel porque eu ainda não testei e por último, mas não menos que importante teremos a resenha do lançamento aí essa super progressiva Select Blonde da ProHouse então, se prepara, se inscreve no canal já ativa o sino pra você não perder nenhuma dessas resenhas que virão por aí então vocês pediram, eu comprei pra testar a manteiga de Murumuru da Haskell esse kit tem shampoo, condicionador e finalizador só que hoje nós iremos testar apenas a manteiga de Murumuru que é esse produtinho aqui vocês pediram, eu comprei pra testar se você tiver ainda aí alguma dúvida se você quiser deixar alguma sugestão de vídeo deixa aqui embaixo também, tá bom? que aí eu vou estar gravando pra vocês em breve bom, vamos lá falar dessa manteiga ela é uma manteiga de Murumuru 0% de Petrolato totalmente liberada, tá? tem o pH de 3,5 então aquele pHzinho que sela o fio e deixa o fio bem livre de frizz bem hidratado promete nutrição prolongada pra cabelos secos e sem nutrientes essa máscara aqui, ó ela é nessa embalagenzinha verde e ela custa R$28,40 na minha cidade mas pode variar do preço, dependendo de onde você morre aproveitando que estamos no foco bem de pertinho já quero mostrar essa que eu também super indico é a linha Cavalo Forte da Rasca eu amo, essa aqui eu uso sempre tem resenha bem antiga no canal essa aqui é a linha de crescimento deles que tem biotina, panthenol e queratina e também tem o pH de 3,5 e ela é branquinha, super funciona pra crescer o cabelo, ela cresce mesmo, tá? e aí vamos voltar para a nossa manteiga de Murumuru como já tá falando, manteiga então é nutritiva, tem bastante óleo você vê que ela é bem brilhosa e a consistência dela é exatamente de manteiga, tá? então vamos lá você usa o shampoo da sua preferência eu utilizei o shampoo da Boticário eu usei aquele da linha de tutano, tá gente? eu usei o shampoo e já condicionei no banho mesmo, tá? condicionei com o mesmo condicionador daí eu vim aplicando a manteiga se o cabelo tá extremamente seco e danificado você pode aplicar essa manteiga depois do shampoo porque aí vai ser mais potencializado o resultado eu só fiz dessa forma apliquei depois do condicionador porque eu ia demorar um pouco mais com ela no cabelo porque eu tinha outras coisas pra fazer aqui então o que aconteceu? lavei, condicionei e apliquei o produto na aplicação eu percebi que ela super deixa o fio desmaiado ela vai deixando aquele desembaraço muito gostoso ao toque tem um cheirinho bem gostoso e ela dá aquela desmaiada do fio deixa o cabelo bem macio dá uma leve espumada mas o cabelo também absorve essa espumazinha que ela faz e eu deixei agir no meu cabelo 30 minutos gente, isso foi um acidente tá? o normal ao máximo é 20 minutos como era uma máscara que só era nutritiva não tem petrolato, liberada eu vi que não ia ter nenhum problema mas por que eu deixei esse tempo? porque eu tava ocupada fazendo outras coisas aqui em casa quando eu percebi quando eu percebi já tinha passado a hora mas daí tudo bem não tem nenhum problema porque é um produto liberado, né? então ela agiu meia hora no meu cabelo Andréa, deixou o cabelo pesado? gente, não deixou pesado aqui já é o resultado ela selou muito o frizz o cabelo novo que tá nascendo, tá? ó deu muito brilho deixa o cabelo muito soltinho muito sedoso eu super recomendo pra todos os tipos de cabelo eu amei eu senti que o cabelo fica muito macio muito sedoso ao toque você percebe o brilho? o cabelo fica realmente brilhoso maleável nossa, muito bom esse produto vale a pena comprar os outros produtos da linha eu comprei só a máscara porque eu não sabia se meu cabelo ia gostar do produto, né? então fica a dica e sempre compre o produto menor porque aí fica mais fácil de acabar mais rápido eles tem também na versão de 500 gramas esse produto aqui então eu vou mostrar atrás pra vocês tá super aprovado quem tá esperando a resenha pra testar pode usar e abusar porque realmente deu um resultado muito bom você percebe que o cabelo fica bem tratado como se você tivesse feito aquele tratamento de salão mesmo bom, minhas vale a pena testar o melhor que é liberado então é a linha vegana da Has que é o lançamento que eles lançaram tem um mês, mais ou menos e o resultado é incrível deixa eu ver se vocês estão vendo tudo ó muito brilho muito balanço cabelo soltinho vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E assim, você pode deixar ela tranquilamente O DFT dela também é muito bom Mas não é aquele produto que vai pesando conforme vai passando os dias Ele continua com essa textura, tá? Dois dias, três dias depois o cabelo continua macio e leve Se você preservar esse cabelo sem pegar poeira Ele dá um resultado que você pode segurar essa hidratação aí até quatro, cinco dias Porque no meu cabelo, com três dias, ele ainda estava praticamente igual o resultado, tá? E eu gostei muito É difícil você achar uma manteiga pra não pesar Geralmente as manteigas pesam, né? Então essa aqui não pesa, apesar do tempo que eu deixei Mas não façam como eu Deixem apenas, eu acho que é cinco minutos que o fabricante pede Então respeita o tempo de pausa Agora se o cabelo tá muito detonado Você pode deixar até dez minutinhos que não tem nenhum problema, tá? Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado dessa resenha Eu amei testar esse produto Realmente é uma máscara que te dá um resultado de um produto profissional Até hoje eu ainda não testei nenhuma máscara da Haskell Que me deu um resultado ruim Outra que eu recomendo pra vocês é aquela linha, esse de Chiquitaque da Haskell também É muito, muito boa e dá uma reconstrução super potente no fio Lembrando que o meu cabelo é progressivado e ele é grosso, tá? Talvez seja por isso que ele não tenha pesado Mas a manteiga, ela tem uma texturinha bem mais densa, mais pesadinha Mas ela não pesa no fio, tá bom? Então é isso, um super beijo pra vocês Obrigada por ter assistido até o final Comenta aí o que você achou do resultado Se você já testou esse produto Ou se você quer testar outro produto da marca, tá? Dessa marca Me fala qual produto que você gosta Qual linha que você gosta A única que eu não testei ainda foi aquela de mandioca E eu acho que tem uma outra também, uma verdinha Mas a de Jeborandia Antiqueda é muito boa Também já testei e recomendo Beijo pra vocês Então é isso Beijo grande, tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau